Olha! Olha a merda! Ah, eu não consigo, tu parecia um de quatro. Farofa, farofa, farofa! E aí, tá procurando emprego? Não. Minhas cinco melhores amigas têm cinco bons bons, Jack. Preto, e aí, putada? Já escolheu? Ah, vai, f***. Twilight, ele só quer anotar seu pedido. Twilight! E quando eu escolher, as outras quatro vão ficar de quatro? Eu poderia abrir mão do meu cú, dar uns bons, mas ainda deixa... Por que a sua mãe gosta de dar o cú pra mim? Não, isso eu chovei. E aí, tá procurando?